E aí Você fala o número, Caio, o número é? Uma só, só de vez em quando Esse daqui, você aceita cartas aí? Pode jogar com duas só? Pode, lógico, deve, mas escrever duas só, mano Hoje em dia, o número de três Não, mano É de 60? É de 40, mas tá com o double shoot Juiz Repara o maçã aqui, né? Ô Juiz, já vê esse jogo, o que vai ser? Double shoot, velho Tá assistindo muito vídeo Japonês, tá ligado Tô com menos 4 mil Já põe uns cálculos de vida aí Eu que tô calculando? Gravando e calculando, aí sim, mano Você não é o juiz? É, caralho Não dá porque tem que ter álbum no grave Pega a calculadora do celular aí, Will Ah, mas você tá jogando do quê? Então, mas é que... Surprise no modo foda Não, mano, tá errado esse negócio Tá errado, mano Tá delícia esse deck, mano Dá pra ele cortar pra gentileza? Não Eita, caralho, tá tudo dado o bagulho Vai, vai Mas eu deu bichinho Nossa, mano Já é o quarto turno e eu não vi um abc-dragon no campo ainda Como assim? É só de remunerar pra ele, né? É assim E vem com o campo ganha Hum... Os caras compram o deck que é bom Sério, mano, vocês tão dando normal dos bichinhos O jogo avançou pra caralho, né, mano? 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 Ah, agora é jogar agora, cara O jeito e o efeito Tá Link 2... Link 2... Link 2... Calma, boy Tá errado aí, mano Caraca Tá errado isso aqui Ué Você começou num DOL Você descontou certo? Não é pra ter acabado, não? Não É... É... É sério, eu não tô calculando as vidas, não, mano Alguém calcula aí, mano Tá com 4 mil Tá de doze Dá um corte aí pra mim comprar a carta É só fazer uma jogada e matar ele, já Ô, caralho Nossa, mano Nossa Que atrevido, mano Ó, draw aqui do Shadow Beast Tá, draw aí, dá esse draw Fui errado, maldito Tem um toque aqui se vai uma parada dessa, mano O normal é que tem que fazer É, né? Pode tentar jogar Tentar jogar O Ramon Tá ativando aqui, ó Que isso, né? Sancton Traga um... Já deu, já Calma 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 Cadê a... Nem que eu vou jogar ali? É assim, né? Nem que eu vou jogar ali, mano? Stun made Toma um stun aí, vai Tá bom Toma um stunzinho gostoso Se fosse eu do Cyber Dragon Eu já tinha metido um caju ali naquela unida Que jeito sem extra deck? Tô louco Com... Não, beleza Caju, caralho Caju não é extra deck, ó Cuida a mão, mano Cuida a mão, mano Cuida a mão, você não vai jogar Posso? Não Sim, você vai tomar caju Isso que é bom Posso fazer alguma coisa? Pode... Pode... Pode dar draw Pode... Pode orar Posso dar outro draw? Não Não Eu sim, né? Falei que tava delicioso Dei que, moleque Tô com medo daquela cara Que a maior tibia agora, né? Ele sabe o que que é quando ele tá com medo do bagulho Hum... Alguma coisa? Não Não, sabe de efeito? Oi? Pode dar a espécie do extra deck É Você fez isso na draw? Uhum Mancada, velho Pendo no show, cara Não, mancada é pouco, tá ligado? Tem duas Mancada é o cara montar um deck de Hiro com xadol ou counterfacto, tá ligado? Foi assim Vai entender É só esse também, tá ligado, né? É, não sei Fica bom Fire Hunter Bota feito ou bota aqui? Feito Tá a menos 600, né? Bata na minha winder? É Fica da winder, tá? Vai só aí Que coisa aqui Tem de fez Dois Ficou louco, da hora, mano Eu não pus no extra Aí, aí Não, só fala Tá falando da hora do Machina Ah, é Do Machina? Machina Palma Hum? Especial Era pra ser o outro, mas não pus no extra, era esse mesmo Olha aí Traquilau O quê? Tá bom Só um Um Miro Um Herói Um Herói Ah não, mano, não existe não Ah, vamos apanhar Agora Não tem um bicho pra tirar isso aí, não Mas não mora aí O Chico está usando uma bosta, hein Tá que ele ficou na caixa Com o negro Doviu? Doviu Tu doeu nessa casa, mano? Que isso? Dorou na minha vez Ó Dorou na minha vez Oh, Dorgas Pedral bosta, papai Concentrar o jogo Cê tá com... 3.600, né? Ou não? 3.400 Viu? Viu? Marcaviz, né? É, os caras... O cara é um bichão, juizeira O filme conta E tá pensando em duas lindas ainda É, tá ligado Isso não é alvo, não é graça Canote bi-targeted Targeted Targeted Canote bi-targeted Boa Canote bi-targeted Canote bi-targeted Tem que falar Canote bi-targeted Bi-oponente effects Bi-targeted 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 Quem é bi aí? Não... O Guto que tá falando aí Certo Vamos botar pra ferrar então, né? Não vai, mano, vai Dá com pau nesse carrinho, Marcos Mancada Joga o jogo, né? Fica aquele papo Vai, eu quero ver se as cartas estão sendo tudo removidas Vou responder uma crocova Vou responder uma crocova Não, mano, é só o seu Só o seu Não quero te ver com isso Se isso não É verdade, né? Não tem como tirar Se isso é diferente Isso, pipa mesmo Dark law é apelão, mano Que podre, mano Se fizer isso é um... Cadê? Não tem nenhuma utopia aí, mano? Tem uma utopia que é Black and Rose, efeito Nossa Nossa, mano O que é isso, velho? Olha a ignorância O que é que... Luzo Dragon Efeito Dar pra você mesmo É coca É coca É coca Coca no Hatsudo Isso é isso, mano Não fala falar, não fala, cara Fala, cara O homem Eu tô repreendido, mano É... Tem coisa, né? São destruídas juntas, lativas? Sim Sim Tá Xeniki 1, Xeniki 2 Esse foi o meu preferidinho Ô, Bruno, mano O Fábio tava controlando o jogo até agora, velho Não, ele tá ainda Tá? Tá É É só ele jogar certo, mano O Ramon tem quantas cartas? Uma, vê Sabe o que faz aqui? Não, cara Eu não jogo com essa porra, não, né? Posso dar meu Douro? Pera aí Nosso ganhou Porra! Dinheiro Existe Ou o Ramon? O Nasso ganhou Ó, duas e três 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 Ó, nossa ganhão Oh, Ramachna O que que você atuou, Ramon? Ganhou? Mostra aí Mostra aqui Uh, meu exacto É assim, tá ligado? Do another Caralho, moleque pra não fazer o mesmo do céu é tão bom que não essas coisas até risada vai que pariu não dei não mostrou lá nós não fiz nação fez um lado não tem que Só fez o Rose Rose, esturnou tudo aí, espiridinho. Não nega? Ah, não nega? É só efeito de monstro. Ah, que dó. Quer passar por cima mesmo? Eita. O senhor vai ser pisado. O que ele faz mesmo? O cara de cima não tinha foda, né, velho? Não tinha ou não tinha dó. Não é bíber, né, velho? É que não vai morrer, e o que é de meta? Pelo menos mil hoje. Basta. E ovo. Se tiver, se tiver, se tiver. Não, não. Não, não, não tivesse essa foda. Qual o vídeo você tem mesmo? Pode ir. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.